E agora nós vamos voltar para falar dessa mistura. Arte, religião, cultura, empatia, troca de energia. A gente estava falando aqui justamente sobre isso, sobre o teatro, a troca de energia que você tem. Mas eu queria começar primeiro sobre a religião. O Instituto Estrela de Religião tem 12 anos e eu sempre coloco a cultura nos nossos eventos. Porque é uma forma de você aprender um pouco sobre o outro. Porque cada religião tem uma história, gente. Não pense que ela caiu do céu, saiu. Não. Ela tem uma história e um povo, uma etnia. Quer dizer, você quando assiste A Paixão de Cristo, você aprende muito sobre o povo judeu. A gente fala muito que nós, negros, fomos escravizados durante 500 anos, fomos arrastados, trouxeram navios. Mas, gente, o judeu também sofreu muito. Ele foi escravizado várias vezes. Como não tinha mais nada para escravizar, acharam de fazer o holocausto, que é algo que a gente não pode esquecer, mas que a gente tenta não lembrar. Então, nessa história, por exemplo, da Paixão de Cristo, a gente aprende muito sobre a história. Porque são mais ou menos quatro povos diferentes que ele até tenta unir ali. Quando as pessoas acusam os judeus de terem matado Jesus não foram, foram os fariseus. Então, quer dizer, não deixa de ser um aprendizado. É, porque, segundo a minha leitura, ali foi uma conspiração, né? De pessoas muito pobres, não sabendo exatamente porque todo mundo conhecia Jesus, mas não acreditavam que Jesus poderia estar naquela situação. E quem amava Jesus mesmo não entrou porque fecharam o portão, né? É, não fecharam o portão e começaram a ser perseguidos, né? Então, os fariseus distribuindo moedas fizeram com que as pessoas trocassem, na crucificação, o Barrabás por Jesus. O que acontece hoje em dia também, tá? Exatamente, é. Tem vários Barrabás saindo aí. Ah, isso aí é que não falta. E aí, mas é uma forma da pessoa aprender. É, não, com certeza, porque no nosso caso dos atores, né? A gente vai recorrer à leitura de saber como que era o aspecto arquitetônico do lugar, como é que era o aspecto cultural. Ainda tem isso. As comidas, né? Então, assim, a gente aprende muito com a cultura, vai trazendo informações que vão alimentando o nosso entendimento sobre a religião que está sendo apresentada, no caso, o cristianismo. Pois é, mas aí você, quando consegue apresentar, você tem as crianças, nós fizemos uma apresentação numa escola, e as crianças se espantaram ao saber que Jesus, que a Igreja Católica tanto reverencia, é judeu. Então, isso, para elas, era uma surpresa. Então, quer dizer, é a cultura, é a história, é o teatro, a arte, levando informação e conhecimento para as pessoas também. Sim, eu defendo que, quando a gente faz teatro, ou quando a gente faz qualquer tipo de arte, a gente desenvolve a inteligência artística, que faz você entender a diferença de cultura, entender como a fala do outro, o lugar de fala das pessoas. Então, a arte, ela vai trazendo esses entendimentos, né? A inteligência artística faz você aceitar o diferente, né? Porque, por exemplo, a arte contemporânea, ela tem muitos trabalhos que, plasticamente, eles não têm força. Mas, por conta da questão conceitual, vai ter sempre uma explicação conceitual escrita sobre o trabalho. Então, quanto mais a gente se aperfeiçoa e procura arte, a gente vai aprendendo mais. Então, eu acho que a cultura auxilia a religião nessa expansão dessas, né? De espalhamento da palavra. Gostei disso, gente. Eu acho que sim, gostei, gostei. Espalhamento da palavra. E me diz uma coisa. Hoje, tem alguma coisa em especial que você gostaria de interpretar? Tem alguma peça, alguma história em especial que você gostaria de participar? Então, os trabalhos aparecem para mim de forma muito mágica, né? Os personagens que vêm para eu fazer sempre trazem algum ensinamento. Nesse momento, o meu objetivo seria, como todo ator, eu tenho já 35 anos de carreira, de fazer um monólogo. E aí, nesse monólogo, eu penso em falar sobre essa questão do contemporâneo, das pessoas que sofrem, porque a gente passou por uma pandemia, né? E muita gente sofreu muito por não poder encontrar o outro. Do outro ser uma bomba viral, né? Isso foi muito torturante para muita gente, né? Todos nós sofremos, cada um à sua maneira. Então, eu acho que, como ator, como artista, eu penso em fazer um trabalho que seja um monólogo, que eu possa falar dessas questões que afligem o ser humano. Do amor, do amor que às vezes não funciona, mas, na verdade, o amor funcionou até onde pôde. Eu acho que é por aí que a gente vai transformando a sociedade em uma sociedade melhor. Trazendo essas reflexões, dessas problemáticas contemporâneas, para poder expandir a consciência de todo mundo. Bem, então, nós já sabemos que a próxima empreitada dele é um monólogo. É isso? Se a vida quiser, com certeza. Gosto muito de você colocar essa coisa, se a vida quiser. Existe uma força que mexe como se fosse uma marionete. É mais ou menos isso que você disse, né? Sim, a vida é mágica, né? Muitas das vezes você quer coisas e a vida não te dá essas coisas que você quer. E aquilo que você achava que não queria, a vida vai lá e te dá de bandeja. E aí você vê, olha, isso foi bom para mim, porque eu aprendi isso, isso e isso, e eu me tornei uma pessoa melhor. Então, eu acho que, se a vida quiser, vem na frente. Porque a gente tem que querer. Não basta a gente ficar só no mundo das ideias, né? Tem que botar em prática. Mas, se a vida não quiser, não acontece. Também acredito nisso. E, aliás, queria te dizer uma outra coisa. Eu não forço quando não está para acontecer. Porque eu acho que, se eu forçar, é alguma coisa que não era para ser e pode dar errado. Então, se não acontece, eu procuro deixar ela ali e não ficar insistindo naquilo. Queria mudar agora para o alto de Natal. Nós invertemos. Falamos da morte, vamos falar do nascimento. No alto de Natal, o que você interpreta? Eu sou o pastor do presépio, que eu levo um presente e passo em cena procurando a estrela guia. Certo. E o anjo também, que é a anunciação. E aí você encontra Jesus. No caso, Jesus criança, né? Certo. É uma cena muito bonita que a gente vai lá dar o presente. Cada pastor, de forma muito humilde, mas muito carinhosa e respeitosa, leva um presente para Jesus, junto com os três resmagos. É uma cena belíssima que eu faço, que é o alto de Natal. Queria, você leva um presente para aquele que, na outra, você ajudou a matar. Vai ajudar a matar, né? para você ver como é que é a contradição do nosso trabalho de ator, né? Em um momento eu sou o vilão, no outro momento eu sou, não um herói, mas um mocinho bonzinho, vamos dizer assim. É ali adorar aquela criança que, mais tarde, você vai ajudar a colocá-la numa cruz. Mas que também é meio parecido com a vida real, né? Não foge muito da vida real. entre a Paixão de Cristo e o Alto de Natal. Você tem uma preferência? Ah, eu acho que os dois trabalhos são muito importantes, mas a Paixão de Cristo eu acho que é o trabalho que eu tenho mais carinho, porque é o que eu fiz mais, que eu cresci fazendo, né? Meu pai Adalberto Nunes colocou todos os filhos para fazer, então era sempre uma festa. E aí eu fui fazendo vários personagens, então é o trabalho que eu tenho mais carinho. Mas, com certeza, fico muito orgulhoso de ser um pastor do Presépio. Ah, que prazer. Bom, gente. Quer dizer, então tem a influência do teu pai, né? Sim, sim. Eu estou aqui por obra de Adalberto Nunes e Ginaldo, né? Porque se não fossem eles, não estaria fazendo, não seria ator, no caso do meu pai. E o Ginaldo, que sempre lembra de mim, né? Sempre chega no período de fazer o trabalho, ele, Nicolás, você pode? Eu falei, claro. Eu deixo de fazer outras coisas para fazer esse trabalho que eu vou fazer enquanto puder. É uma data muito importante. é muito... Eu costumo dizer que é diferente porque seria uma data importante para os católicos. No entanto, mesmo aqueles que não são católicos, você vê durante a Semana Santa, não se come carne, não se ouve rádio, Sexta-feira Santa é respeitada, mesmo não sendo católico. Não, com certeza. Ele não é católico, mas ele acredita em Cristo. Você vê, a gente fez a Paixão de Cristo em Nova Iguaçu e enquanto o ônibus não chegava para poder a gente ir embora, tinha um churrasquinho rolando, né? E aí, as pessoas lá conversando e uma pessoa foi lá e pegou para comer. A outra do lado falou assim, você vai comer carne hoje? Aí o outro parou assim, pensou um pouquinho, mas estava com fome e continuou comendo. Mas você vê que o respeito às tradições é importante. Mas a hora que terminou ele já poderia comer. Seria depois das 18 horas. Ele já até poderia. Ah, não sabia desse detalhe. Para mim, durante o dia inteiro. Não, depois das 18 horas ele já poderia porque começa a ascensão e tal, para ele já está diferente. Mas é isso que eu quero dizer a você. Mesmo a pessoa não sendo praticante, ela pratica. por exemplo, religião de matrizes africanas. Ela aguarda a sexta-feira santa, ela aguarda a semana santa. O dia de Imanjá, muitas pessoas que não são praticantes do candomblé, da umbanda, fazem a procissão, levam o seu presente no ano novo. É isso que eu ia te dizer. No ano novo, procura todo mundo. Está com uma rosinha branca, pulando sete ondas, roupa branca. Você encontra todo mundo com a roupa branca e quem pode está levando o seu barquinho. Aliás, eu queria fazer um pedido, gente. Olha, tem um barco agora que ele é todo biodigradável. Ele se desmancha e se transforma em comida para peixe. Então, quando for levar o barquinho para ir manjar, não leva aquele de madeira com garrafa dentro que vai acabar com o nosso marco, com o nosso risco, com o nosso planeta, não. Procura esse. Procura na internet. Ou então, procura muda. Movimento Umbanda do Amanhã e você vai encontrar lá que esse é o barquinho certo. Mas, independente da religião, você encontra a pessoa fazendo isso. Aqui na área da praia, a Copacabana desce todo mundo para catar seus sete pulinhos. Não é isso? Exatamente. Porque faz parte da nossa tradição, carioca. Acho que faz parte da nossa cultura. Não, com certeza. Porque nós temos o samba, o batuque, são todas as coisas que nós herdamos do povo negro. Então, a gente reverenciar esses momentos, essas divindades, eu acho muito importante. Eu, quando vou no maio, eu me sinto abraçado. Sabe? Então, talvez eu seja filho de emanjar na matriz africana, porque eu fico no mar, às vezes o mar está batendo muito forte, eu dou um mergulho e saio com o maior respeito e nunca tive nenhum problema, nunca tomei caldo, nada na praia. Eu já sou o seu contrário, apesar de ter sempre morado ali, eu e o mar, eu não vou ao mar, não vou na areia, não vou à praia, eu tenho um respeito assim pelo mar, não sei, gigantesco. Eu adoro olhar o mar, acordar e olhar o mar, mas eu tenho muito medo, não é medo, é respeito. Eu acho ele uma coisa muito grandiosa, não sei te explicar. Ele é o infinito, né? O mar é infinito, o mar é terapêutico, né? Às vezes você não entrar no mar, mas só ficar ouvindo aquele barulho... No meu caso, eu que acredito em Deus, quando eu paro no mar, eu fico imaginando, gente, o meu pai criou tudo que existe entre o céu e a terra, é inacreditável. E você para para pensar nisso, nessa força da natureza, como meu filho costuma dizer, ele diz que não tem uma religião, mas ele sabe que tem uma força maior. então é essa a força. Nós somos energia, né? Pura. Porque se você pensar o contrário, dá tudo errado. É, a mentalização. Você tem que sempre pensar que vai dar certo, para dar certo. Mesmo parecendo que vai dar tudo errado, você continua com o pensamento positivo. E você... Eu acho que a vida é muito a lei da atração, né? Você atrai para si aquilo que você faz para o outro e aquilo que você pensa também. Não adianta você... Foi aquilo que eu falei para você no início. Não sou uma pessoa de ficar me lamentando, não. Eu sou agradecida por tudo que me acontece. Nicolai, chegamos ao final do nosso programa e eu adorei conversar com você. Também achei muito bom. Estou feliz de estar aqui. Eu vou te dizer, achei você assim, muito... Eu quero ver você no teatro, sabia? Vai lá nos assistir em abril. Nós vamos fazer nos Arcos da Lapa o Alto da Paixão de Cristo. Não, é isso eu vou estar. Com certeza. Não, mas com certeza. Quando tiver um trabalho em teatro... Muito. Vou te chamar para você ir lá. Porque você tem muito impacto de palco, assim. Até mesmo na entrevista você tem um impacto porque você, para fazer teatro, você tem que ter esse impacto de palco. Porque senão você não aparece, não surge, né? Eu fui assistir o Prieto semana retrasada com o Chico Xavier e eu fiquei impressionada porque eu não conseguia ver o Prieto. Eu vi o Chico. Você vê que o ator... Na forma de andar, na forma de falar, na forma... Eu falei para ele, Prieto, eu não consegui ver você. Eu consegui ver o Chico o tempo todo. Para quem conheceu então, sabia que ele era assim. Então, quero te agradecer. muito obrigado por você ter vindo, por você ter conversado conosco, ter nos dado essa sua atenção e estaremos de volta na próxima segunda-feira aqui, na TV Alerj, canal do povo. e por elle não se viu. e l эту ou que incríveis não se nämnde não se possibilitou o sim não,